Aqui é uma visão geral da loja para vocês verem. Então aqui é toda a parte de sapato, que são os números, numeração, 11 é o maior, né? O meu número seria o 7, então tem muitos sapatos, vamos começar aqui, por exemplo, All Star, R$29,99, essa aqui é da Nike, R$42,99, tem Crocs, vou pôr R$14,99, olha que linda a sandalinha da Guess, por R$16,99, essa aqui é da Nautica, por R$19,99, tem anteninhos da Kelvin Klein, R$24,99, chinelo da Adidas, por R$19,99, aqui você acha muito sapato, roupa de marca, por um preço bem mais acessível do que comprar na loja, esses daqui são da Polo, ó, por R$19,99, aqui vai ter algumas coisas de meias, pantufas, ali alguns scarves, com chapéus, aqui alguns produtos de cabelo, que é bem mais barato de comprar aqui do que, olha o tamanho desse vidro aqui, ó, por exemplo, por R$14,99, um vedrão, por R$3,99, deixa eu ver o que mais, vai o seu, que esses daqui são bem caros, R$14,99, que é o tamanho disso, gente, olha o tamanho disso, isso aqui é uma marca muito cara, coisa de cabelo, por R$13,99, espelhinho aqui, muito fofo, ó, com luz, por R$16,99, esse aqui vem com a bolsa, muito grande esse aqui, ó, por R$27,99, tem uns espelhos bem fofinhos aqui, ó, esse aqui é R$12,99, esse é R$11,99, aqui tem algumas mochilas, tem uma bolsa aqui de viagem, da Kelvin, por R$49,99, da Steve Maiden, uma mochila, por R$36,99, uma da Tommy, R$29,99, então aqui vai ter muita bolsa, gente, muita, muita bolsa, Steve Maiden, R$29,99, essa, por R$19,99, muito fofa ela, né, muito fofa, essa aqui é uma carteira, olha pra vocês ver, tem o preço original dela, ó, R$55,00 normalmente, por R$14,99 aqui, ó, preço reduzido, R$27,99, muito linda, né, essa aqui é da Guess, olha que fofa, por R$39,99, R$19,99, tem bolsa vermelha, que linda é essa da Steve, R$19,99 essa, eles separam por cores, aqui são as pretas, ó, R$22,99 por essa, aqui são as cinzinhas, uma mochila aqui, da fila, essa bolsa aqui da fila de viagem por R$11,99, bolsa é o que tem aqui, gente, muito fofinha essa daqui da Guess, por R$19,99, aqui tem umas coisas de cabelo, aqui tem os óculos, os óculos também são de marca, gente, são bem baratinhos, esse aqui é da Jessica Simpson, R$9,99, esse aqui da Tomy tá por R$9,99, Nine West por R$7,99, bem bonitinho, ó, de gatinho, por R$4,99, aqui tem umas bolsa branca e bege, aqui tem umas marrom, achei bonitinha essa aqui, ó, vamos ver quanto ela é, R$29,99, essa aqui é da Polo, por R$12,99 é da Polo, olha a amarela que linda, a amarela R$29 também, aqui temos uns aparelhinhos de lavar o rosto, esse daqui é de tirar a sobrancelha, R$14,99, aqui essas maquininhas de limpar o rosto, sabe, de sugar, por R$14,99, limpa bem os poros, né, aqui estão os cintos, belts, tem muitos cintos aqui, e aqui é, por exemplo, da Ralph Lauren, R$9,99, o marronzinho, esse aqui, ó, da Steve Maiden, vem com dois, ó que fofo ele, e olha o preço desses dois cintos, gente, R$6,99 pelos dois cintinhos, o amarelo e o preto, vem esse kamuto, tem dois aqui, ó, deles, olha que lindo eles, R$6,99 também, ó, aqui tem coisas pra cabelo, pra enrolar o cabelo, esse aqui é um saquinho de colocar o sutiã dentro, pra lavar, por R$3,99, acho que pra não estragar o sutiã, né, bastante maquininha de lavar o rosto, tem um kit unicórnio aqui, ó, pra dar de presente, R$12,99, aqui temos mais produtos, por exemplo, esse aqui são produtos de corpo, bem grandão, olha o tamanho, por R$5,99, mais um lá, tem da vaselina, coisa de bebê aqui, ó, R$5,99 também, por isso, tem esse aqui, ó, por R$4,99, pra dar banho, saindo daqui, tem essa área, com bastante maquiagem, maquiagem, tem maquiagem de marca também, aí, ó, Maybelline, por R$3,99, e Cover Girl, R$3,99 as máscaras, tem umas paletas de maquiagem aqui, Profusion, às vezes você acha paletas muito boas aqui, gente, tá linda essa, aqui tem algumas necessárias, elas são lindas, gente, essa aqui, por exemplo, tá por R$14,99, tem o kit, ó, que fofinho, um monte de coisa aqui dentro, pra quem vai viajar, né, é bom, R$13,99, umas maletas aqui, ó, muito linda, essa aqui é R$17,99, olha que fofa, essa é R$24,99, pink, que dá pra colocar tudo isso na maquiagem, né, pra quem trabalha com isso, aqui tem bastante, estojo, bolsinha, pra levar pra viajar, né, R$12,99, aqui tem algumas carteiras, pra quem não gosta de carregar muita coisa, essas daqui são ótimas, por R$9,99, tem carteira da Tommy, vamos ver quanto é da Tommy, R$16,99, guarda-chuva, umas coisinhas de cabelo, eles estão com bastante coisa pra jardim no momento, aqui, ó, achei muito bonito esse aqui, bonito, né, R$12,99, tem esses, bem divertido, porque tá na época de plantada, eles tentam trazer um pouco de tudo, né, tem uns potes bem bonitos, ó, pra plantar, aqui são coisas de cozinha, pro verão, porque tá entrando o verão agora, dia 4 de julho, ele tá chegando aí, esse joguinho tá R$9,99, aqui tem algumas botinhas de chuva, de trabalhar no jardim, nessas áreas você vai encontrar bastante toalha de banho, R$12,99, aqui são algumas mofadas, porque é verão aqui, né, pessoal, época de praia, tem bastante bolsona, vou dar o preço pra vocês de uma, essa aqui que fala férias, pra levar pra praia, R$8,99, essa muito fofinha, dias de praia, por R$7,99, aqui tem bastante cestinhas, pra colocar os utensílios fora de casa, sabe, essa tá muito fofa, muito fofa, por R$5,99, aqui, é umas coisas pras crianças, de nadarem, coletar a vida, mostrar o preço pra vocês, colocar bebidas dentro, por R$13,99, pra festa é ótimo, né, então aqui tá as coisas de verão, e entrando nessa área aqui, vai ser tudo roupa, gente, tudo, tudo roupa, pra criança, homem, mulher, muita roupa, agora a roupa, eu acho que vai de gosto, né, então, tem bastante blusinha, tem calça jeans, tudo, isso aqui, por exemplo, é da Tommy, por R$16,99, aqui nessa parede, tem mais sapatos, pra crianças, olha esse tênis da fila, R$19,99, então lá na parede da frente, era sapato, que eu mostrei pra vocês, passou pelo chapéu, as mochilas, e agora tem mais sapato, mas aqui é a área de criança, chinelo da fila, por R$8,99, super lindo ele, coloridão assim, gostei, bem cheguei, então tem muito sapato aqui, gente, praticamente tudo é bem numeradinho, certinho, ó, aqui fica tudo das 10, 12, você só precisa saber o tamanho das roupinhas que vocês, que as suas crianças vestem, aqui tem algumas roupinhas de criança, muito fofa, os conjuntinhos, ó, olha que lindo, R$12,99, por dois conjuntinhos, muito fofo, vem com a leg, e dois vestidinhos, R$12,99, esse aqui da Guess, olha que fofura, calça R$14,99, eu acho muito barato, gente, as roupas de criança, olha esse conjunto, que lindo, R$12,99, vem com shortinhos, dois shortinhos, e duas camisetinhas de verão, esse aqui é da Nike, ó, just do it, da Nike por R$13,99, vem com a calça, não, a calça não, os shorts, e a camisetinha, olha esses vestidinhos, que lindo, R$10,99, muito lindo, de abacaxi, R$8,99, olha que fofura, gente, e vai ser a parte dos meninos, aqui, ó, camisetinha da Adidas, então essa da Adidas aqui, normalmente é R$25, aqui na Ross, eles vendem por R$12,99, R$12,99, olha que lindo, esse conjuntinho aqui da Polo, ó, pra menino, vem com camisa da Polo, olha que fofo, gente, R$13,99 o conjunto, vem com dois, vem com duas camisetas, esse conjuntinho, uma camiseta, e uma camisa, pra menino, por R$13,99, e um shorts, normalmente, na Polo mesmo, oficial, ela custaria R$48, né, pra três peças, agora aqui na Ross, você paga apenas R$13,99, então é muito barato, gente, pelo conjuntinho todo, né, que fofura, já quero ser mãe de menino, aqui tem, vamos ver essas calças de menino, aqui da Nike, de moletom, por R$12,99, Batman, olha que fofo, por R$8,99, três peças, vamos ver se aqui é do Mickey, regatinha, do Mickey tá R$9,99, aqui vai começar já a área da decoração, ó, tem muita decoração linda aqui pra trás, pro fundo, aqui tem roupa de bebê, umas roupinhas de bebê, R$16,00 na Carter, se você for comprar lá, ó, mas você vem aqui na Ross, e você paga apenas R$3,99 na Ross, aqui ó, R$5,99, por dois borinhos, muito fofo, vamos ver esse aqui, olha que lindo, de unicórnio, por R$9,99, vem com a faixinha de cabelo, a calcinha, olha o conjuntinho aqui, com dois borinhos da Carter's, na Carter's você pagar é R$22,00, custando R$7,99, muita coisinha fofa, gente, aqui ó, tem umas coisinhas de cabelo, R$5,99, coisinha de bebê, muita meias, pra quem pergunta pra mim, preço de meias, aqui ó, um pacotão de meias, 10 pares, de meias de criança, por R$6,99, vem com dois lastiquinhos de cabelo, bastante mochila de criança, aqui ó, mochila da Adidas, por R$19,99, Pokémon, por R$12,99, meias, adulto, aqui tem os sapatinhos de neném, coisa mais linda, olha isso, que fofura, gente, R$4,99, esses daqui são muito bonitinhos, R$3,99, por todas essas meias, esse aqui da Disney, R$4,99, teninhos da fila, olha que belezinha, pra beber, R$4,99, muito baratinho, né, por R$3,99, toalhinhas, pra enrolar neném, esse aqui é toalhinhas da Carter's, ó, pacote com 5, por R$9,99, acho lindo esse cobertor que eles têm aqui, muito, muito lindo, olha esse que belezinha, é tão fofinho, gente, R$6,99, esse vem com bichinho, R$7,99, elefantinho, com travesseirinho, por R$8,99, de unicórnio ali, R$6,99, muito fofo, olha isso, olha por dentro, R$6,99, aqui tem bastante brinquedinho de neném, aqui tem muita coisa, gente, de criança, esse kit vem com várias, oito peças, chapéuzinho, babador, bode, por R$12,99, é, lencinho umedecido, por R$4,99, da Johnson, olha, esses kits aqui, eu sei que é caro, de mamadeira, R$49,99, você compra todo esse kit, aqui tem uns negocinhos, para a criança sentar, faz três posições, por R$12,99, tem esse bem grandão aqui, para a criança brincar, de balançar, por R$23,99, aqui tem muito livrinho, eu acho muito fofo os livros deles, aqui tem alguns brinquedos, fazer slime, por R$14,99, a Elsa, apenas R$14,99, Baby Alive está R$13,99, essa também, R$14,99, essa Baby Alive, maior zona aqui, está R$25,99, aqui tem, alguns brinquedos de meninos, esse aqui, bem grandão, da Star Wars, por R$19,99, as arminhas da Nerf, R$9,99, essa está bem grandona, Nerf do Star Wars, por R$15,99, então agora a gente vai para esse lado daqui, então vamos ali nas, decoração, né, para vocês verem o preço, esses abajor, R$49,99, tão lindos, em conjuntinho, aquele é R$24, esse é R$28, está linda, essa orquídea, por R$13,99, essa orquídea está linda, gente, coisa de organização aqui, muito baratinho também, esse aqui é R$7,99, esse por R$6,99, tem várias cestas para organizar, vou falar o preço de algumas, essa grandona aqui, por R$5,99, olha que linda, cabides, por R$9,99, vem com 25 cabides, de camurça, eles são muito fofos daqui, esse aqui por exemplo, R$5,99, o diário aqui tem gente, olha que lindo esse, R$4,99, diário R$2,99, aqui são álbuns de foto, esse aqui do mundo, vamos ver quanto é, R$4,99, aqui tem coisa de pintar, bastante quadros para pintura, dependendo da tela, R$3,99, com todas essas telas, o kit de pincel, para quem gosta de pintar, R$7,99, 25 pincéis para pintar, por R$9,99, pintura acrílica, R$20, por R$9,99, aqui tem algumas coisas, de colocar no banheiro, no cantinho assim, por R$16,99, umas coisas bem random, um baú bonito demais, para colocar na decoração de quarto, R$10,99 gente, esse baú, R$10,99, sério gente, isso tem de tudo, aqui tem uns brinquedinhos, para cachorro, que faz barulhinho, R$3,99, R$3,99, 320 sacolinhas, para pegar a caquinha de cachorro, por R$5,99, gente, essa aqui é R$17,99, o abacaxi aqui, o abacaxi está R$16,99, aqui mais brinquedinho, aqui coisas para cachorro, gato, fotinhos, R$5,99, R$5,99, aqui tem uns quadros lindos, esse aqui é para colocar foto, R$12,99, a amelinha aqui, por R$7,99, de unicórnio, está R$7,99, R$9,99, tem uma cesta, para colocar nos quartos das crianças, a cesta está R$7,99, olha que lindo esse gente, R$19,99, por esse baúzão, R$17,99, pelo abajor, olha que perfeito, forro de cama, esse forro de cama é R$19,99, tem um enorme aqui, por R$49,99, olha que lindo, esse é R$39, esse blest está R$24,99, o thankful, que é grato, está R$24,99, limpar a casa, umas escovinhas, luvas para limpar, vassoura, lixinhos, aqui é coisas de carro, coisas para limpar o carro, tem pilha, extensão, luvas, na próxima aqui, algumas coisas de cozinha, panel, formas, peneiras, olha que lindo o cabo dessa, está R$5,99, saleiro de donut, que bonitinho, o sal e a pimenta, por R$3,99, marca KitchenAid, R$6,99, para cortar as coisas, faqueiros, por R$9,99, que vem confiador, desse outro lado aqui, tem vários potinhos de vidro, R$6,99, para colocar banana, bem legal, escorredor de louça, então acabei de mostrar, essa fileira para vocês, de coisas de cozinha, daí lá era decoração, coisas de cachorro, aqui tem vários sutiãs, e calcinhas femininos, aqui ó, muito sutiã, vários tamanhos, daí vindo para cá, tem mais coisas de cozinha, panelas, tem sal, do Himalaia, por R$5,99, que é bem mais barato, que comprar no mercado, gente, R$11,99, o Bully, tábuas, então aqui é um lugar, muito bom para você vir, para comprar presente, de casamento, né, panelas, porque os preços são ótimos, ver o tamanho dessa panela, quanto custa ela, R$34,99, para essa paneluna, olha, tem umas bem pequenininhas, também, gente, por R$5,99, talheres, R$10,99, aqui ó, pelo kit, vem com bastante aqui, aqui vem com 20, 20 peças, de R$13,99, jogos de faca, R$17,99, aqui tem alguns jogos de copo, por R$7,99, com 10 copos, esse jogo de jantar, tá R$34,99, aqui eles tem muita xígra, R$4,99, R$2,99, por essa, aqui tem algumas flores gigantescas, decorações, não tem muito não, acho que eles estão restocando, em breve, toalhinhas de mesa, coisas para limpar a cozinha, toalhinhas de mesa, colocar no fogão, sabe, duas, por R$4,99, com cinco, por R$4,99, toalhinhas assim, para limpar, depois do sutiã, tem os vestidos de casamento, aqui, de festa, e é, esse aqui, azulzinho, é da Calvin Klein, por, era R$79, na loja, aqui está R$39,99, lindinho ele, azul, lá, a primeira era vestido, ali é vestido também, mais vestido, e mais vestido, aqui, a gente saiu da, fileira das toalhinhas, então agora, aqui tem mais decoração, caixas, muita decoração, os elefantinhos, vamos ver um exemplo, quanto custam, R$7,99, R$3,99, R$7,99, esses vasos, são lindos, que lindas elas, são super pesadas, super pesadas, R$14,99, aqui tem muita vela, está cheiroso aqui, bastante vela, vasos de flores, aqui tem os tapetes, tem os tapetes, o tapete está R$37,99, tapete de todo tipo, vários tapetes, o maiorzão aqui, está R$69,99, vamos lá, para a fileira do fundo, então, eles têm uns relógios, bem grandes, exemplo, vamos ver, esse está lindo, R$22,99, muito lindo, que é uma plaquinha assim, R$29,99, para casamento, tem uma decoração, bem legal, olha que legal, essa colherzona, tem os abajur, esse que lindo, muito lindo ele, esse está R$36,99, R$36,99, tem vários abajures, aqui atrás, voltando onde eu parei, aqui era a fileira dos tapetes, ele vem aqui, aqui tem coisa de quadro, decoraçãozinho de parede também, mais cabides, coisas de organização, muito quadro, aqui são as plaquinhas, aqui temos coisa de banheiro, cortinas, da Steve Maiden, por R$12,99, cortina de banheiro, cortina de banheiro, tapete, muitos tapetinhos, aqui é kit, tapete de banheiro, por R$14,99, aqui são, o kitzinho, saboneteira, R$2,99, R$3,99, separado os valores, agora esse aqui, vende os três, por R$6,49, então vamos pra cá, aqui tem cabo da cortina, cortinas, coisas de cama, e aqui são cestas, pra colocar a roupa suja, né? Então vamos ver aqui, por exemplo, quanto custa isso, R$29,99, que é uma cama, de casal, believe, por R$39,99, olha, esse aqui é praquelas camas bem grandonas, king size, sabe? Por R$44,99, normalmente eles vendiam por R$80, olha que lindo, olha como fica lindo na cama, aqui tem travesseiros, ali tem muitos travesseiros, aqui tem muitos travesseiros, aqui tem muitos travesseiros decorativos, e aqui é coisa de cama, você acha bem baratinha as coisas de cama aqui, R$14,99, com aqueles de elástico, sabe? tem vários, R$17,99 pra cama de casal, várias cores, tamanhos, tem um chapeuzinho aqui, R$7,99, coisas, luvas pra quem malha, né? levanta peso, R$5,99, o cinto aqui, vou colocar no estômago, R$5,99, esse kit de malhação aqui com esses negócios, por R$34,99, agora aqui tem os sapatos de homem, chinelos, por exemplo, esse da fila, por R$9,99, aqui tem vários bonés masculinos, esse aqui da Puma, por R$9,99, R$9,99, máquinas de cortar cabelo, por R$18,99, aqui ó, R$9,99, R$9,99, aqui tem tênis de homem, esse aqui da fila, tá por R$21,99, tem da Nike, tipo chuteira, R$29,99, esse aqui é da Adidas, por R$39,99, tem da Levi's, por R$19,99, da fila, R$21,99, aqui tem cueca, que eu não sou permitida a olhar isso, aqui tem tênis da Levis, super lindo esses tênis, por R$16,99, aqui da Nike tá R$19,99, diferente, né? Mas tudo aqui ó, tênis de homem nessa parte, aqui são mais tênis de homem, calças de homem, camisas, vamos ver preço de camisa, R$9,99, da Michael Kors, R$16,99, tem várias cores, vários tamanhos, várias marcas, aqui é mais camisetas, masculinas, calças, muitas calças masculinas, tem umas mochilas da Adidas, por R$24,99, aqui tá as malas, malas é barato, comprar aqui gente, por exemplo, vamos ver essa aqui, quanto custa, R$79,99, pra essa mala linda, grandona, essa daqui da Calvin Klein, bem grande, essa tá R$57,99, R$74,99, essa é R$69, tem várias bolsas, aqui, perto das malas e das mochilas, você encontra, headphones, R$14,99, esse daqui tá, protetor de celular, por R$5,99, capinhas de celular, isso aqui, é um speaker, por R$59,99, bem grandão, caixinhas de som, o Jairo sempre me pergunta, de caixinhas de som, R$16,99, tem várias aqui, essa aqui tá R$34, essa tá R$14,99, tem coisas pra colocar, o celular no carro, pra segurar, na fila do caixa aqui, tem muita guloseima, muita guloseima, igual esses daqui, 3,99, sacão de doce, por R$4,99, tem bastante biscoito, garrafinhas, tem bastante carteira masculina aqui, R$16,99, essa aqui, da Steve Maiden, R$12,99, e várias carteiras, aqui tem fragrâncias masculinas, Euforia para Homem, da Calvin Klein, por R$24,99, tem da Nautica, por R$16,99, tem Polo, por R$14,99, Gas, por R$16,99, Polo, bem grandão, por R$14,99, tem da Ferrari, por R$19,99, Chrome, R$36,99, aqui estão os femininos, R$24,99, por esse, R$19,99, por esses Viva La Juices, tem várias marcas aqui, tem da Coach, por R$29,99, Polo, feminino, R$9,99, bem grandão esse, ó, Jimmy Tio, R$29,99, esse daqui da Marco Jacobs, é muito bom, R$24,99, eles são lindos demais, esse, gente, então aqui nas seções de vestidos, tem muitos vestidos, né, gente, difícil para eu mostrar todos para vocês, mas eu separei alguns aqui, para vocês verem, que vai de desespojado, assim, ó, bem simplesinho, despojado, até o de festa, né, esse aqui, por exemplo, é R$14,99, olha que lindo ele, bem longo, R$14,99, um vestido de festa, uma belezinha, e tem todos os tipos lá, gente, tem vários, esse aqui é digno de red carpet, tapete vermelho lá, olha que lindo, é curtinho na frente, e atrás é bem longo, é bem aberto também nas costas, R$29,99, R$16,99, preto básico, com uns detalhes, R$17,00, rosa simples, R$24,99, com uns detalhes lindos aqui, ó, rosa lindo, e longo atrás também, com laço, esse tá custando R$29,99, esse kit de perfume da Polo, aqui, ó, por apenas R$24,99, vem com perfume, cremes, beleza branca aqui, por R$21,99, vem com três, da Polo, tem cintos masculinos também, cinto da Nike, por R$12,99, um cinto da Nike, cinto da Levis, por R$12,99 também, ó, pra vocês verem, umas meias, masculina, bem divertida, R$4,99, Dexter, Spongebob, Bob Esponja, bem divertidas as meias, eles têm uns relógios aqui, esse aqui tá R$19,99, esse aqui não aparece, R$29,99, vários da Polo, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, e deixar a sua joinha pra mim, muito obrigado por assistir, e até o próximo! E até o próximo! E até o próximo! O que é isso?